Estava desiludido Só segundo eu não tinha paz Um amigo me falou Não precisa se preocupar E me levou no terreiro Para assistir um zarabá Preto velho me falou Precisa ter um café Me deu três banhos cozidos E prendeu no vidro um bicho de pé Leve um bicho contigo Não tem perigo Mas cuide Ele vem demais Você já está curado E tenha cuidado em tudo que faz Ele é o seu companheiro E vai ser seu guia por onde for Esse bicho é mandingueiro É o verdadeiro bicho do amor Não adianta ter dinheiro E muita saúde se não tiver A mulher e a bebida Para dar seguida É o bicho de pé Eu não posso reclamar Porque o negócio agora está Davão demais Tomara que continue Que só assim me alegra mais Em todo lugar que eu chego A mulherada vem logo atrás Me chama de pico doce Lá dos sonhados que satisfaz Tenho cinco qualidades Que não existe alguém que não quer Mulher, dinheiro e bebida Muita saúde E um bicho de pé Muita saúde Muita saúde E um bicho de pé Muita saúde E um bicho de pé